Olá, triatletas! Eu sou Natália Falcão e esse é o Tricast Ceará. Pra apresentar comigo esse podcast, aqui comigo... Rafael Leitão, sou educador físico, atleta também, também trabalho no ramo. É isso, a gente decidiu se juntar porque a gente acha que no Ceará tem muita história pra contar. O triatlo aqui tá florescendo cada vez mais e a gente não podia deixar isso passar. E a gente quer contar essa história, quer relembrar um pouco de como o triatlon começou aqui, como surgiu, como começou a FETRIES, que é a Federação de Triatlon Ceará, aqui do Ceará, né? Que hoje tá aí, né? Muito exemplo pra todo o Brasil, né? Isso, Rafa? É, o triatlon aqui no Ceará cresceu muito, tá crescendo. A gente espera contribuir com lindas histórias, né? Lindos comentários, experiências, contar pro povo que tá iniciando, que os atletas estão iniciando, como é rico o nosso esporte, né? É isso. Como ele é valorizado. E pra começar, trouxemos aqui duas personalidades que não tem quem não conheça. Quem não faz triatlo aqui, sabe que eles são referências. Trouxemos Diogo Porto e Edla Lopes. Rafa, esses aí tem história, não tem, não? É, a nossa... Junto aí contigo, que também começou esses três. Eu tenho 15 anos de triatlon, não é nada na frente deles. Nós temos cinco a mais. Querendo dar uma de novinho, mas não é. É, tá. Tá velha agora. A gente pode começar perguntando pra nossa grande campeã aí como foi que começou o triatlo na sua vida. Ah, tá. O que você acha? Na verdade, eu era nadadora, ou sou nadadora, né? Seleção brasileira, tudo. Primeira mulher do Ceará e Jogos Pan-Americano, toda essa história. E um dia eu tava treinando com Wesley Matos no mar. Ia ter uma travessia e a gente tava olhando o percurso e a dona Fátima apareceu do nada. Vem a casa! Aquele jeito dela, né? É, é. Ela gosta de fazer as caminhadas dela, né? Aí ela viu a gente e disse assim... Ei, vai ter um mundial, a iluminatória vai ser em Niterói, é um aquátulo, não sei o quê. Ih, vocês querem ir, não sei o quê. Eu olhei pro Wesley, né? Como a gente é movida a desafios, aí a gente... Ah, eu vou, dona Fátima. Vamos! Quando a dona Fátima saiu, eu olhei pro Wesley. O Wesley? A dona Fátima tá, ó, ó. Não, brincadeira, né? Mas nós aceitamos. E, realmente, nós fomos pra iluminatória lá em Niterói. Eu ganhei na minha categoria, o Wesley na dele, e fomos pra Ilha da Madeira, em Portugal. Isso era que ano, Adler? Que ano? Ai, meu Jesus, 2005, 2006, porque foi, sabe? E a minha ideia era assim... É, eu treino tanta natação, eu emputreia, eu vou treinar menos. Queria diminuir, é. Eu não sei onde é que eu tava com a minha cabeça quando eu falei isso, né? Aí nós fomos pra Ilha da Madeira, lá eu fui a terceira do mundo, e lá vai, eu sei correr. Aquilo, pra mim, ficou assim, uma interrogação e me motivou, que eu acho que eu sou movida a desafios, né? Até quando ela fez convívio, eu disse, isso é pra mim, isso é desafio. E eu gosto. E aí, hoje eu sou um Iron Man, né? Vezes 10, vezes 15, né? Na brincadeira, fiz 22, né? Nossa! Então, a Fê Trieste deu aquele empurrão em você, que... Caramba, de ladeira baixa, é, 22 Iron Man. E eu comecei o triatlon com 45 anos, né? É, o pessoal ficava assim... Posso falar mais? Claro! E o pessoal ficava assim... E eu, dentro de mim, eu queria ser a melhor do Ceará. Mas não por orgulho, mas por desafio, sabe? Os livros diziam que, aos 40 anos, você não sei o quê, eu já tinha 45. E as meninas tudo novinhas, 26 anos, 27, novas, né? E aquilo me perturbava, eu queria ser a melhor. E quantas vezes, ainda peguei um parceiro doido, o Marcelino Miranda, né? Que virou mãe e filho, ou filho e mãe, né? Nós viramos isso. Então, a gente ficava só... O que a gente poderia fazer de diferente? E que fosse botar a gente lá em cima, sabe? Então, isso, para mim, foi muito gratificante. Até hoje, eu tenho esse espírito de guerreira, né? Muito legal, muito legal. E está fazendo, ainda, uma história muito bonita, né? Pois é. Esse ano está recheado, né? Está com a ideia de assistir a filha. Isso, isso. E eu vou dizer agora, Deus é tão bom comigo, né? Me deu uma filha, né? Que é atleta olímpica, que tem pouco ano de... É, pouco tempo de triatlo, 10 anos, mas com a minha experiência, com a minha vivência, né? Até falo DNA, eu consegui transmitir para ela que, em pouco tempo, apenas 10 anos, ela está na segunda Olimpíada, né? Já fui para Tóquio, agora está classificando para Paris, e eu quero ir. E tudo isso é muito gratificante. Como é dividir com ela, Edna? Você fez uma prova recentemente, né? Com ela. Sim, eu acho mais difícil assistir as provas dela, sabe? Porque eu não posso fazer nada, né? É dela, é com ela, mas eu fico louca, eu não durmo aquela semana, parece que sou eu que vou competir, sabe? O pior é que eu não posso fazer nada, eu só tenho que esperar o dia e estar lá torcendo, né? E me agarrando com Deus, eu sou muito assim. E é isso, né? Vamos lá, então, indo para Paris agora, se Deus quiser. E a gente aqui na torcida. Obrigada. Diogo, e você? Qual foi o ano que você começou no triatlo? Pô, eu diferente da Edla, né? Eu era nadador, mas a Edla é absurdamente melhor que eu. Então, eu sou o triatleta de fato, eu não faço nenhum dos três bem, né? Não nado, não pedalo e não corro. Quando a gente não faz os três bem, junta tudo, né? Junta tudo que dá certo. Faz alguma coisa mediana. Mas comecei em 1995, também nadava no mesmo esqueminha na minha cidade. Eu sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, uma região metropolitana ali. Que ano era esse? 95. 95. 94, 95, só nadava naquela época. A esquema que todo pai e mãe fazem com criança, né? Que te colocam numa natação por segurança, né? Então, minha cidade não é uma cidade que tem litoral, então, a mãe, a primeira coisa que fez é botar a natação. E eu odiava aquilo porque, inverno, tinha que ir pra natação, né? E não importa como. E lá, a gente, como toda cidade pequena e há muitos anos atrás, nós nos movíamos ou ia correndo, ou ia pedalando, né? Pra academia, que era a única academia da cidade que tinha uma piscina de 18 metros. Então, lá, comecei a nadar e comecei a não me destacar pela velocidade, que era isso que me fez fazer triatlon, né? Que eu treinava tanto, mas eu não conseguia nadar com os caras. Era muito resistente na época. É, então, tinha um grupo de triatlon que os caras mais velhos gostavam de treinar comigo. Porque eu, com 14, 13 anos, eles diziam assim, pô, essa mulher que aguenta ficar na série. Então, 30 de 100 a cada 1,30 que eu faço até hoje, eu fazia quando eu era mais jovem, né? Então, eles gostavam, ó, vem pra cá, vem pra cá, vamos fazer a série com a gente. E aí foi, né? Eu fiz uma maratona aquática lá, que é a travessia de Itapes, aquelas 7 quilômetros lá, 600 lá. E aí eu fui, porque era a distância que eu nadava por sessão de treino, né? 7 mil, disse que, ah, cara, eu acho que não vai dar certo e tudo. Nossa, muito. E comecei a nadar e fiz, e aí achei legal, porque era, pô, águas abertas, né? No caso, lá é o Rio Guaíba, né? Então, a prova acontece lá. Não sei se ainda acontece, mas é uma maratona aquática bem tradicional do Rio Grande do Sul. E, enfim, comecei a fazer as provas, o processo, como acho que quase todos os triatletas, sprint, triatlon, né? Na época eu chamava short, nem sei se chama ainda, mas era o short triatlon, e aí olímpico. E aí, em 99, eu fiz o meu... Então, tu começou o triatlon primeiro na tua cidade? Na minha cidade, na minha cidade, que era até o curioso, né? Não tinha os macaquinhos, né? Que a gente usava, a gente ia de sunga e cortava a camisa, né? Ah, cortava! Cortava a camisa e tal. E aí, eu me lembro da primeira prova que eu fiz, assim, eu me lembro da bike, eu pedalando de sunga e a galera... O que que esse cara tá fazendo aí, né? De sunga, numa cidade, imagina, do interior do Rio Grande do Sul, só bicho bruto, né? E eu de sunga pedalando lá. Mas aí foi indo, aí em 2000 teve a possibilidade de eu vir morar pro Ceará. E aí me mudei pra cá e aí continuei fazendo, treinando a mesma coisa que eu tenho. A primeira prova da FETRIES que tu fez, qual foi? Cara, a primeira prova da FETRIES foi legal, porque eu me lembro que eu cheguei numa... Numa terça-feira aqui, me lembro se fosse hoje. E na quarta-feira eu fui correr, assim, mas eu fui correr perdidão, né? Cara, vou dar uma corrida aqui, vou ver qual é da cidade. Beira-Mar, Beira-Mar. E eu morava com meus pais, né? E desci ali pertinho, meus pais moravam pertinho da Beira-Mar, desci, sei, pra correr nove da manhã, né? Porque lá no Rio Grande do Sul dava pra correr as nove. Pô, quando eu cheguei no marino ali, Rafael, mais ou menos eu não sabia mais o que que tava acontecendo comigo. Cara, eu acho que eu vou ficar gripado. Eu não tô me sentindo bem, né? Aquela coisa, suando. E o cara não tinha, né? Ponto de hidratação, imagina? Não existia, né? 2000. E aí eu voltei correndo, cheguei, me lembro, falei pra minha mãe, nossa, cara, isso aqui não dá pra treinar aqui, hoje tem que treinar à noite aqui, né? Eu tenho que pegar um jeito, né? E aí me lembro que eu até comentei com o Roberto, que esse é o meu único treinador, né? Eu disse, Robertão, ligava na época, não tinha WhatsApp, né? Robertão, que o troço é feio a coisa. Ele, cara, eu já competi aí, cara, é dureza, é dureza. É muito quente, reprograma tudo. Tá bom, tá bom. A gente já é conhecido como quem já tem aqui, né? Há tempos, é. Eu tenho um amigo meu, não vou citar o nome, porque senão ele vai brigar comigo, né? Meu amigo meu veio fazer uma prova em 2014, né? No profissional. E aí ele veio, fez a prova, quando ele voltou, eu disse assim, ei, meu, ei, vamos voltar na hora que vem. Ele deu no milívio. Mais longe, vamos ficar desse lugar aqui melhor. A nossa fama é boa. É, só casca grossa. E aí eu me lembro que eu encontrei, o Ulisses dava treino de natação, meio-dia, em frente ao náutico. Ah, em frente ao náutico? Natação no mar, na segunda-feira. Ah, tá. No bolo fechado, na segunda. Com o Marquinho, Júnior, Tri, Samuel. Encontrei com o Marquinho e o Marquinho, o Samuel veio depois, daí. Aí eu encontrei com o Marquinho e eu me lembro direitinho dele falando assim, ah, cara, esse cara aqui ele já ganhou do Armando Barcelos, né? Porque o Armando Barcelos ainda estava nativo na época, né? E aí era o Marquinho lá, né? Uma alfa-mec, eu me lembro da vibe dele. E ainda quebrou o garfo e ele colou lá o garfo. Como, né? Amarrou. E mendou. Mendou com, sei lá, fita isolante ali. Então ali a gente começou e a dona Fátima apareceu no mesmo esquema. E ela disse, não, eu pago a tua filiação, a tua transferência. E pagaram a minha transferência, não sei como que ela fez. Eu não me importava, pagou. Quando eu vi que eu estava afiliado com o Ceará e fui fazer um primeiro aquatlon. E aí... Na beira-mar. Na beira-mar, aquele esquema. Aquele do náutico, né? É. Dos cones, né? Aquele chutando cone. O meu primeiro foi esse aí também. E também comecei pelo aquatlon. Nesse esquema. Corria dois e meio, nadava mil e corria dois e meio. É. E aí, pô, aí ali foi, né? Daí foi crescendo. Aí teve logo em seguida, ali, dois mil, dois mil e um, talvez. Foi dois mil. E aí a gente nos conhecemos, né? Foi. E aí veio logo o Miranda também. Tu também é dessa, dois mil e um? É. Comecei em 99. Aí o Marrocha conheceu o Diogo em 2000. Foi mais ou menos nessa época. O Samuel entrando. E o Chico Tobias ali. E quando eu vim pra cá, eu conhecia duas pessoas. Eu conhecia o Zé Filho. Que a gente fazia, eles faziam os campeonatos brasileiros. E ali no Rio Grande do Sul, a gente conseguia ter um acesso muito fácil pra viajar pro Paraná, né? E Santa Catarina, tudo muito perto. E aí eu acho que o Zé competiu algumas vezes. E o Marquinho Valério. E o Marquinho Valério, uma curiosidade, que ele tinha uma bike, nunca mais me esqueço, uma GT. Preta. Preta. E ele amarrou, cara. Olha a sacanagem que ele fez. Eu não sei se vocês lembram disso aí. Se vocês devem lembrar, ela tinha um chaveirinho, assim, que era uma mão. Botava nos carros, assim, dava tchau. O cara amarrou no banco da bicicleta, no selinho, assim, atrás. E aí ele passava esprintando e dando tchau. E ele nadava mais ou menos. Dava bem, mas eu lembro que eu saí na frente dele na água. Lá em Jurerê, no Campeonato Brasileiro. Vai, passa aquele cara e o apelido dele era VASP. Porque ele tinha um patrocínio da VASP. Lembra da empresa aérea? Não lembro, sim. E aí passa o Marquinho com aquela mão. Eu digo, olha ali, cara, que safado. Tchau pra nós, cara. Vamos amassar esse cara. Mas ele corria absurdo também. Tomei um pau do Marquinho lá, resumindo. E me lembrei da bike, ele tinha a mãozinha. E dava tchau pra galera. Vocês, então, participam de campeonatos desde essa época. A partir do momento que vocês começaram o triatlon aqui, você teve esses campeonatos. Sim, sim. A V3S sempre foi muito influente. Apoiava bastante, né? Eu acho que ela... Depende dos políticos também, né? Os políticos que estão na época pra poder apoiar a gente, né? Tu deve ter feito isso também, não me lembro. Mas a inauguração da Arrogacia no Leite, a gente fez um doato terrestre pra inauguração. Foi, foi. E era na época do Juracy, cara. Era. Foi mesmo. Foi. O Juracy no Leite teve um doato terrestre. Teve também a inauguração do doato terrestre lá no Lago Jacaraí. Lago Jacaraí. Lago Jacaraí. Isso mesmo, cara. Foi um tipo um feste, lembra? É, e tinha sempre ia pra jornal, ela trouxe a gente colocar nos jornais, na TV também. Sempre a gente, ela lançava as provas no jornal, né? Acaba que o triatlo faz parte aí do crescimento da cidade, né? Com a narração do Coronel Figueirano. É. Estamos sentindo falta, né? Com certeza, tu perderia o teu posto, né? Ah, não. Mas eu peguei ele ainda, viu? É, é. Então, foi assim. Conta aí mais, então, gente. Porque a gente, juntando aí essas histórias, a gente acaba relembrando e acaba contando um pouco da nossa história também. Eu, quando me lembro do triatlon, pelo menos, eu acabo me lembrando da minha história. Porque o triatlon, como a gente considera, que estão me considerando como vocês, né? Sim. Que vive o triatlon. Claro, claro. A gente vive, a gente transformou o triatlon como um estilo de vida. E a gente acaba, naquele ano em que eu tive filho, ou naquele ano em que eu casei, eu fiz aquele triatlon. Eu digo, o primeiro triatlon, o primeiro Ironman que eu fiz foi o ano que eu casei. Aí o povo, como é que a pessoa vai fazer um Ironman e vai casar no mesmo ano? Mas não, a gente consegue, né? A gente acha que quando a gente quer, a gente consegue juntar uma coisa com a outra. No início, a gente costumava fazer muito provas de sprint olímpico para depois pensar no longa distância e no Ironman. Eu fui fazer o meu primeiro Ironman depois de quatro anos. Hoje, as pessoas já entram e já pensam no meio. A gente criava uma rotina, um sprint. Tinha norte e nordeste de sprint. Tinha norte e nordeste de sprint. Tinha norte e nordeste, né? A gente viajava de ônibus, todo mundo, né? Era uma bagunça grande. Tem muita história também dos ônibus que saíam daqui, né? A dona Fátima fechava. Deus que me livre. Todo mundo foi. Eu fui. Eu fui. Você lembra? Eu fui. Eu já ouvi. Eu ia de ônibus e voltava de avião. É, quebrou um ônibus uma vez. Eu nunca mais me esqueço. Eu disse, cara, eu queria morrer, cara. Eu queria montar minha bicicleta e voltar pedalando. Não vai no ônibus, não. Não, não dava. Porque quebrava de cinco e cinco quilômetros. Mas a gente levava os treinamentos muito a sério. Apesar de nem fazer Ironman, né? Porque, como você falou, a gente fazia primeiro os sprint, as coisas. Mas a gente levava muito a sério. Tipo, sem ser ano de Ironman, a gente procurava, eu, né? Eu procurava, junto com o meu filho lá, o Marcelino, a gente procurava os cantos mais difíceis. Quantas vezes a gente saiu daqui até Baturité, pedalando, chegava lá, soltava a bicicleta e subia Guaramiranga, correndo. 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 Era. Nadava todos os dias. Qual era o pensamento da gente? A natação. Eu cheguei a ser a quinta mulher do Ironman de Florianópolis. Foi. Nada a bicicleta. Nada a bicicleta. Geral, geral. Sai da natação. Mas eu treinava de cinco a seis vezes. Porque a minha ideia era o quê? Não sair tão cansada. Sair inteira para detonar na bike. Porque era a vaga de cona que a gente queria. Mas é um pensamento hoje que não tem da natação, né? As pessoas não nadam mais. O triatleta, o aluno da gente, pelo menos eu tenho lá vários que dizem, não, não. Cara, a natação deixa para o último mês. Deixar no último mês. Caramba, e eu já não era tão nova, né? Porque o cara bota no papel, né? Para ficar entre as cinco melhores do mundo, assim, sair na natação. Eu não era tão nova. No mínimo, eu já tinha meus 48 anos, né? Não, mas o 48 é o novo 38. Eu, eu, eu. Mas naquela época, é, mas na época, a gente não sabia. A gente só sabia a idade cronológica, assim, que tu já estava ficando velha. A gente achava que estava chegando no fim, né? É, porque eu dizia assim, eu pensava assim, né? Eu dizia, é, eu quero ser a melhor do Ceará. Mas, eu até já falei, né? Mas não por orgulho. Mas o quê? Mas as pessoas diziam, ah, a tua idade. A tua idade, Edla. Eu disse, eu vou mostrar como os livros estão errados. Eu vou mostrar. Mas treinava, treinava, treinava que me quebrava. E depois eu passei para o treinador, ei, sabe, ó, tu sabe, né? Às vezes ele ia para o esconderijo, olha aí, eu e o Marcelino treinando a mais. Quando a gente chegava para fazer o treino... O teu primeiro treinador foi o Telmo, não foi? Foi o Telmo. Foi o Telmo. Foi o meu primeiro treinador. Como era a tua relação com ele? Ótima. Ah, o Telmo era um... Ótima. Eu nunca pensei que fosse... Era mais do que eu imaginava, né? Tinha uma ligação muito grande. Então, a gente fazia muito disso, né? Procurava. Aqui o pessoal treinava muito no plano. Vamos dizer assim. Procura. Às vezes, né? Eu e a gente procurava, a gente ir lá para o Beach Park. Vamos, onde é que a gente pode fazer uma corrida aqui? A gente correria aqui nessa areia... Pofa, é nessa areia mais densa. E a gente sobe o Tadeu, vai bater no Beach Park, sobe de novo. Porque, quando chegasse a vez de correr, o co-organismo já estava acostumado com aquelas porradas. Porque tem porradas. Mas é engraçado que, assim, eu acho que vocês, a gente mais antigo, continuam com esse pensamento. Vocês não acham, não? Os novinhos, quando... Os novinhos que eu estou chamando assim, né? A galera nova que está entrando ainda é muito resistente a esse tipo. Mas eu consigo ver vocês ainda treinando. Às nove horas da manhã, doida aí, como tu falou, que jamais. Mas veja lá, vejo você, vejo você, vejo você, vejo Marcelino, aquela galera aí, continua com esse... Mas eu acho que é um esquema que ficou muito... E eu acho que você e tu também, Natália, deve ter esse sentimento. A questão do número é engraçado. Se hoje a gente conversar aqui, a gente consegue... Lógico, eu vou me lembrar de alguns ritmos e tal. Mas é uma coisa que não faz mais parte do meu dia a dia, assim. Ah, o pace e tal, assim, eu me desligo um pouco, né? É, porque quando a gente passa um percurso hoje em dia, o pessoal já calcula. Se tem um percurso, tem uma subida, o pace dela vai diminuir. A gente nunca pensaria isso aí para fazer um treino. Não, não pensaria isso aí. Nunca pensaria isso. O negócio é adquirir força, né? Força para a aula da prova é resistência, para na hora reagir. A gente fez Florianópolis 2022, assim, todo mundo fez lá o seu tempo, mas não é uma coisa que faz parte do dia a dia, assim. Então, eu me lembro da prova, do que eu me lembro? Do cheiro da praia, das pessoas, né? Quem estava ali, do meu irmão lá, que é o Robertão, que eu gosto muito de estar com o pessoal. É se envolver, ter a energia, receber, né? É, então, quando eu comecei a pensar nesse formato, assim, a minha vida melhorou, né, esportivamente. Porque se tira uma cobrança, não adianta. Eu não consigo fazer mais coisas do que eu fazia quando eu tinha 20, né? Eu tenho 45 na tua idade, quando tu começou. Mas eu não tenho 35. Olha aí. Não, eu tenho 35. 45 que equivale a 35. 35, equivale. Então, é por aí, assim. Eu acho que aí muitos entram com essa sensação, né? Ah, meu 10K pra X, tempo. Minha meia maratona, aeroman, sub, alguma coisa. E aí, isso não é sustentável, né? Não te coloca numa prateleira de que tu vai fazer aquilo por muito tempo. E a pergunta que eu sempre me faço é assim. Cara, eu consigo fazer isso para os próximos 10 anos? Ah, cara, eu consigo. Então, eu vou fazer. Eu consigo nadar, como eu nado, 3, 4 km por dia durante os meus próximos 10 anos, porque eu gosto. Então, assim, eu consigo fazer aquilo ali em uma hora do meu dia. Então, eu não faço. Então, tudo bem. Está tudo bem. Tem gente que acha absurdo. O Rafael pedala 400 km por semana. Cara, está maluco, né? Eu não consigo fazer. Mas, para ele, é sustentável, entendeu? Ele gosta. Então, tudo bem. E ele faz não pelo número. Garanto que ele faz pela sensação de que ele tem do vento, né? Sim. De estar ali, de muitas vezes estar sozinho, né? É uma coisa também que a gente vai... Não sei, tu é, mas conforme a idade foi passando, eu fui querendo ficar mais sozinho, cara. Se der, eu me escondo, cara. É, eu fico sozinho e acho maravilhoso. É coisa estranha, né? Eu acho que o segredo é esse, né? Eu acho que se todo mundo encontrasse isso... É, é. Talvez fosse mais... Ou faria o esporte mais fiel, seria mais fiel, ou se respeitaria. Porque o corpo, uma hora, se você judiar ele... É, o boleto chega. É, porque às vezes a pessoa não quer escutar o seu corpo, né? Acaba querendo fazer o que tem que fazer para poder chegar aquilo ali. Que ela não quer dar um passinho para trás, dar uma recuperada maior, perder alguns dias de treino, que seria essencial naquele momento, para poder ficar mais forte ainda depois. Acha que aquele descanso está destreinando ela, né? Então, assim, está difícil colocar isso na cabeça das pessoas, que as pessoas precisam escutar o seu corpo. Como é que a gente analisava um treino, cara? Como é que a gente fazia lá? A grande briga era comprar o relógio da Polar, né? Era. Era o relógio da Polar. Eu me lembro que eu comprei o relógio da Polar, que era uma grana na época. Pô, imagina, em 95, tu não tem dinheiro para nada, né? Esse menino, né? E aí, tu dava mais uma grana, que eu não me lembro quanto, e tinha uma apostila da Polar que vinha. E ali ele vinha dizendo e tal, e falava de treinamento e tal. E lá no meio da apostila, cara, tinha um capítulo, alguma coisa, falando do Felipe Maffetone. Do Maffetone, que foi o treinador do Mark Allen, né? E ele citava um esquema todo de treinamento, baseado em frequência cardíaca, que o Mark Allen fazia. E o Mark Allen, anos depois, ele falando, ele cita o que o Maffetone comentava no livro, que era o seguinte, que o Maffetone dizia para ele assim, cara, tu tem que correr a 140 batimentos. E na frente da casa do Mark Allen, tinha uma subida, ele conta, que ele saía correndo e ali já passava de 140, e ele já era o campeão mundial na época. E ele dizia assim, cara, mas eu sou o campeão mundial, não posso estar aqui andando na subida. Porque o Maffetone dizia o seguinte, passou de 140, tem que baixar, tu tem que andar, tem que fazer alguma coisa para baixar. Até chegar no setor. É. E aí ele foi indo, foi indo um ano depois, ele estava correndo a 320 por quilômetro, com 140 batimentos. Teve uma história também que ele até levava alguns amigos dele para treinar, e ele com essa ideia de respeitar a frequência cardíaca, os amigos dele não respeitavam, e não eram campeões mundiais, mas corriam na frente dele. Só que no momento da prova, no momento que ele precisava dar o máximo, ele chegar na frente dos amigos, os amigos que corriam na frente dele não conseguiam. Exatamente. Não é um anjo, não tem um link que ele faz de seis, né? Exato, exato, isso mesmo, isso mesmo. Porque os caras não entendem toda a questão fisiológica, que, enfim, a gente falaria duas semanas disso aí. Mas tem toda uma questão de tu fazer uma oxidação da tua gordura, de tu ficar mais econômico, né? O corpo, ele não entende quilômetro, ele entende duração de tempo e hormônio. Então, tudo isso, através da frequência cardíaca, te determina, né? Isso. Então, por isso que os caras usavam muito, assim. Nessa época, o Z2 já era bem utilizado. Já, 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 já era bem utilizado. O que vocês acham que melhorou, que mudou, está falando assim nisso, né? De tipo de treinamento? Com essa evolução, óbvio que esses garmins, essas coisas todas ajudam, mas até que ponto, antigamente, esse tipo de treino era válido? E hoje, com a ajuda de, sei lá, de tecnologia e de outras referências que se tem, é melhor ou é pior? Eu acho que, do meu ponto de vista, assim, se tu souber usar, só melhora, né? É como se fosse um, sei lá, um cockpit do teu carro, assim, um carro de Fórmula 1 que tem vários números e várias coisas e onde, na realidade, o cara precisa ter a direção ali, ter todo um controle também mental. Então, assim, te ajuda, mas não é só um número, né? É, mas eu acho, Diogo, assim, que atualmente a gente tem mais histórias ou mais subsídio para melhorar. Sim, sim. O negócio são as cabeças das pessoas aceitarem. Eu falo muito da natação, né? A natação não é importante. Como a natação não é importante? Se você não tiver uma boa natação, uma resistência, você sai todo quebrado para pedalar. Quando chegar a hora de correr, está tudo duplicado, né? Às vezes, ah, eu nado no mar. Que no mar! Tem aquele estado, né? Quem não nada não compete, quem não corre não ganha a prova. Então, é mais ou menos assim. Isso, isso. E aí, a natação, o pessoal fica se acomodando nadar só no mar, só no mar. Tem que ir para a piscina, né? Uma vez na semana ir no mar. Aí, tudo bem. Mas as pessoas, elas ignoram muito uma coisa onde sabem que faz falta. A gente, como nadador, a gente sabe, passando dois dias sem nadar, você não tem a percepção, você não encontra algo suficiente, né? Mas as pessoas, para pegar isso na cabeça, é muito difícil, né? É difícil, eu não estava falando. Ninguém quer mais investir nessa natação. Mas hoje é mais fácil, assim, as pessoas fazerem tempo bom e ignorar a natação de uma certa forma, né? Porque a bike é mais leve, né? Os uniformes, alimentação. No meu tempo, era assustagem, era gemada. Não tinha isso que a gente tem hoje. Os aparelhos de musculação, quando eu fazia, era balde de cimento. Não tinha negócio de musculação, não. E eu me doava ali, né? Eu tirava leite, como é? De cabra, é? Leite de pedra. Leite de pedra, né? Leite de cabra. Leite de pedra, entendeu? Então, a gente, hoje em dia, o pessoal se acomoda muito e tem subsídio para serem os melhores, ter os melhores tempos, como muitos têm, né? Mas eles dificultam muito por causa da mente. Porque a cabeça é tudo, né? E também uma coisa muito boa que eu vi que você também tem foi o apoio da família, sabe? Quando você tem o ambiente familiar, o apoio, você vai muito mais longe. Você tem mais chances, né? E com esse subsídio que hoje em dia a gente tem, de alimentação, musculação, poxa, eu nasci na época errada. Mas tu sabe que o que se fala hoje de... Eu acho que tu devia... Eu acho que tu deve ter até feito, eu não sei se fez em 2008, Florianópolis. Foi, fez. Eu acho que tu fez. Eu me lembro, cara, mas é aquele cara que ganhou lá, o Olaf. Ou estava, estava. Ela ganhou a prova lá e aí eu vi ele comentando, bem legal assim, que já em 2006, dois anos antes, já se falava dos 100 gramas de carboidrato que a galera achou o número mágico, que na realidade não é mágico, é fisiológico, né? Desde que o homem está na Terra, isso teve que acontecer, né? Então, ele já falava disso e ele falava uma coisa curiosa em relação a essa parte de alimentação, que é o que a gente está falando de evolução, né? A gente treina. E foi perguntado assim, ah, mas qual é o tipo de carboidrato? Ele disse assim, cara, eu nem sei. Eu pego uns 20 gels, jogo numa garrafa atrás do banco da minha bicicleta e vou só pegando, né? E é uma coisa que ele fazia, assim. Ele usava de tudo para que seja adaptado a tudo, né? É o flex, é o motor flex. Exato. Então, assim, ah, o carboidrato, ah, qual é? Não, é o gel tal, pô, tu vai para o canto, não tem o gel tal, tu vai se ferra ali, né, cara? Talvez não fisiologicamente, mas mentalmente já começa a gerar. Vai dar errado, vai dar errado. Então, ele já falava na época, 2006, né? Quase 20 anos atrás, assim, ah, o que que toma? Cara, toma tudo. Se tu pegar ali atrás, pega... Mas hoje, você ainda pode escolher, né? Eu me adaptei com esse tal, hoje tem as E2, as coisas todas, né? Eu me adaptei a esse, ou seja, já compra, já leva, já vai na mala. É diferente, né? As informações, né? Porque aqui até a internet facilitou demais. No tempo... No meu... Não tinha. Não tem... No tempo atrás, era telefone. Conta aí da revista, pera aí. Da revista. A história que tu estava contando antes. É, 95 ali, não tinha esse acesso que tem hoje, lógico, né? Mas era a revista dos caras que iam para a Provaí, né? Que lá, no caso, o nosso berço lá do Rio Grande do Sul foi de triatletas muito bons, né? O Roberto Lemos, o Fernandão. Pô, tinha uma galera muito boa de aeronave. E falava que o pessoal comia lá. Sim, sim. Daí os caras pegavam e traziam as triatletas, aquela revista, das antigas, né? Traziam das edições anteriores. Assim, ó, cara, consegui aqui de quatro meses atrás. Cadê, cadê, cadê? E pega ali dicionário português e inglês, né? E tentava traduzir, né? E vai, ia e tudo. E aí a gente via que, putz, os caras já consumiam mesmo tanto de carboidrato, né? Já era um esquema. O Mark Allen já era patrocinado pela Power Bar, né? E o Power Gel, né? Era um esquema assim. Então, eles já tinham todo um aprendizado disso aí. E quando a gente começou, já se falava, cara, de esquema engraçado, né? Eu já escutava o próprio Roberto falando sobre a hora de utilizar o carboidrato e a hora de não, né? O low carb, a importância dele, assim, dentro de um treino leve, né? Ensinar o teu corpo a ficar mais econômico, oxidar gordura. Exato. Exato. Então, já se falava na época, né? O que hoje está bem em evidência, né? O que os personagens falam. Ficou melhor hoje porque as pessoas hoje começam a treinar e começam a perceber que a alimentação é a quarta modalidade do triatlon. Então, elas começam a cuidar mais. Esse cuidado que vai da mesa, do seu conhecimento com a alimentação, vai passando para a família também. A família fica entendendo esse ambiente saudável que está se construindo. Isso aí vai transmitindo para os filhos, meus filhos também. Por eu estar crescendo no triatlon e com esses cuidados, eles absorvem isso aí de toda maneira. E eu acho que a nossa geração está proporcionando esses valores, está sendo continuado, né? Então, assim, é importante a gente valorizar a família, o contexto geral do triatlon, as amizades. Porque aqui somos amigos, né? Então, isso aí é muito importante. É o ambiente do triatlon ficando cada vez mais forte. Está dentro das nossas casas. Eu acho que todo mundo aqui tem uma história pessoal, como a gente estava falando. A Edla conseguiu levar para a filha, é empresária do ramo. O Diogo, a mesma coisa. A esposa também já fez triatlon. O filho também já está no caminho. Também é empresário, tem uma academia. Você também, eu também com meus filhos. Então, assim, eu acho que a gente... Somos quatro. Nós quatro aqui já somos incentivadores. Já estamos conseguindo vivenciar isso e passar. Passar adiante. Eu acho que conseguir isso já é um ponto positivo. É, passar a tocha sem ela apagar, né? Exatamente. Tá junto da FETRIESP para contribuir nesse legado de deixar o triatlon aí cada vez mais forte para gerações futuras, né? É, eu acho que até... Eu acho que a primeira prova que o Benjamin fez foi uma prova da FETRIESP, aquelas pequenininhas, né? Aquelas corridinhas. A própria Vitória. Começou na FETRIESP. Com oito anos, ela fez uma prova aqui no Campeonato Cearense. Fez um brasileiro que esteve aqui e foi para o Norte-Nordeste. Aí eu... Aí ela ficava tão cansada daquilo, assim, né? Eu treinava, eu era a vez dela, assim, né? Eu disse, não, ela vai só nadar por enquanto. Depois ela vem para o triatlon. É, e ela se encantou de primeiro, Edna? Rapaz... Tipo assim, logo nessas primeiras provas que ela fez, ela disse, eu gostava disso também. Uma vez no Norte-Nordeste, ela estava fazendo um triatlon, ele estava na corrida. Aí eu, vai, Vitória, vai! Só falta o tamanho da piscina da academia, só 25 metros. Ela olhou para mim, oito anos, ela tinha... Tudo isso? Era muito... Só falta uma piscina. É muito engraçado. Então, como eu tenho uma mente muito forte, assim, o meu jeito é esse, né? Às vezes, eu estava olhando para o lado da Vitória, às vezes, ela quer ouvir outra coisa, aí vai a vez do pai. Mas, tipo assim, quando eu comprei, a Vitória entrou para o triatlon, eu disse assim, Vitória... Ela botou a sapatilha logo em seguida, né? Ela começou a pedalar. Ela quis ter medo, porque dá uma insegurança, né? Quando você bota a sapatilha, eu olhei para ela. Você quer ganhar? Então, pedala e vai. Você não tem tempo de engatear. Ela me olhou assim e foi. Entendeu? Imagina, me apanhar. Se não escutasse do José. Mas é engraçado, eu me vejo em muitas situações assim, a gente, né? Como o pai, os nossos são menores, né? A gente quer andar para trás, mas a gente tem que se sustentar. Não, eu boto... A Maria, agora, no skate, ela leva cada... Levanta, vai de novo. Levanta, vai de novo. Mas, como isso aí, provavelmente, para ela ter escutado isso, foi o que fez ela... É, só são 10 anos de triatlo. É. Ela só tem 10. É pouco demais para onde ela está. É. Na medalha de Pan-Americana e tudo. Tu não tinha nem começado ainda. Não, não tinha nem começado. Eu só nadava nessa época, né? Então, ela está onde está, porque a mente, a família, o apoio familiar, a induziu a isso. Como não, também tem mãe na academia que dizem, não, meu filho, não, fica muito cansado, fica com pena. Ah, não. É diferente da minha. Guerreira, vai, vai para cima. E eu acho também que a gente leva para a vida. Sim. O esporte vai valer? Vai. E a vida lá fora? É isso aí. É uma competição. Esses valores vão replicar em outras atividades. Saber que a vida profissional não é fácil, vai cair, vai levantar. Como no esporte, nem sempre você vai ganhar, meu filho. Pois é. Hoje você perdeu, mas amanhã você ganha. Natália, por exemplo, eu sou atleta, vamos dizer, a minha vida toda. Aí eu vou para uma festa de aniversário onde as pessoas não são atletas. Só falam de doenças, só falam que não pode comer isso, não pode não aquilo. Aí o calado fica olhando, né? Aí eles olham para mim assim, e tu, Edla? Eu sei, eu vou competir, eu vou para tal, eu vou não sei o quê, eu vou treinar. Aí sabe o que eles me dizem? Tu não tem medo de morrer, não? Ah, mas... Vocês que estão falando de doença, eu tenho medo de morrer. Entendeu? Então eu me deparo com isso. É um esquisito, né? É um esquisito. É um esquisito. É muito... Aí eu chego cá. É muito estranho, né? Eu acho que vocês passam por isso. Quando vocês estão treinando muito, que alguém que chama para o aniversário, para sair, e para uma farrinha, né? Você fica até com raiva. Por que que me chamou para isso, né? A gente não quer ir, né? A gente quer treinar. Bom, tem que dizer não. É tipo isso, né? Não, eu... Às vezes eu passo por isso. Sim, a gente... Está quase sempre assim. Me chama para sair seis horas da noite, pelo nove horas estar em casa. É, ok. Três e meia, quatro horas. Está bom demais. Happy hour, fim de tarde, cafezinho de preferência. Cafezinho. Já volto para o berço, né? É isso aí. E vem cá, Diogo. A distância das provas. Qual é a distância que você gosta mais de fazer? Qual é a distância que você passou mais tempo? Eu sei que a tua história no Ironman é bastante longa, mas o sprint, como é que essas distâncias vocês enfrentam para as pessoas que estão começando? Entenderem um pouquinho dessa interpretação de vocês gostarem do esporte, mas também tem algumas distâncias de preferência? Eu já vi exemplos assim, né? Que a pessoa nunca fez um sprint, nunca fez um olímpico e vai fazer um Ironman. E o que aconteceu? Vendeu a bike. Terminou a prova, estava anunciando a bike. Entendeu? Então, eu acho que não é por aí. Você tem que começar pelas menores, né? Vivenciar aquilo ali, o olímpico. Aí você vai comprando o material. O pessoal já começa com o material melhor. E tudo aí quer fazer. Eu acho que não funciona desse jeito. Você vai sentindo, vai agregando, até as amizades, você vai vendo. Se gosta ou se não gosta. Se os seus pais vão ajudar, se não vão, se o seu marido vai apoiar. Porque depende de tudo isso para você chegar lá em cima, né? Então, eu acho que tem que começar disso aí para depois ir para um Ironman. A não ser que você já tenha uma vivência muito grande em outro esporte, já tenha ideia do que acontece, do que vai acontecer. Então, você pode ser que comece com o Ironman, mas eu não sou muito favorável. Eu acho que você tem que vivenciar para chegar no Ironman. E quanto aos meus 22 Ironman que eu fiz, não foi nada assim programado. Foi sentido. Eu vou fazer esse. Aí se classificava e ia para o outro. Entendeu? Era gostoso, ou é gostoso, você vivenciar esse momento, né? Eu acho que se tirar o esporte de mim, eu acho que minha vida acaba pela metade, assim, de uma certa forma, né? Então, eu já tenho pela idade, né? Eu sou assim... Eu sempre começo nas minhas coisas. Antes, eu era a mais nova de tudo na natação. Depois, passei a ser a mediana. Depois, virei a mais velha. Assim, é o triatlo, né? Aquilo... Então, eu vou descobrindo o que você pode. Às vezes, no Ironman, que eu me encontro com... Gente, de 80 anos, como tinha agora no Mundial da Espanha, 80 anos. Isso foi um exemplo muito grande para mim. Legal. Como assim, né? Porque o que eu mais escuto a frase é... Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Souberse o sofrimento. Não. E por onde eu vou tirar esse parâmetro, se eu não vejo? Se eu realmente sou a mais velha aqui em Fortaleza? Então, são nos campeonatos mundiais que eu fico vendo... Está vendo o que acontece? Está vendo como a gente pode? Está vendo que o nome não é bem assim? Então, isso, para mim, é felicidade. É a maneira que eu vou levar a minha vida. Assim, eu espero. E essa felicidade também pode vir no Olímpico, que você vai fazer no Mundial? Sim. No Sprint? Sim. Hoje, eu fui para o... Agora, o Mundial foi do Olímpico. Achei interessantíssimo. Eu estava naquela prova, acostumado só com longa distância. Mas eu achei interessante. Não descarto, não. Quem sabe o próximo vai fazer um Olímpico também. Muito legal. É muito legal. Eu acho muito gostoso o Sprint. Diogo, você prefere mais o Olímpico ou mais o Sprint? O Sprint, cara. O Sprint eu gosto. Porque é no vermelho o tempo todo. Eu também gosto mais do Sprint. Você gosta do Sprint? Eu gosto mais do Sprint. Eu gosto do Olímpico ou do Meio? O Meio era um Meio. Eu acho... O Meio é muito bacana. O Meio é ótimo. Mas o Olímpico também é muito bom. Mas o Meio... Mas o Meio... Mas o Meio, você pode ter uma vida social maior. É. De uma determinada idade. No meu caso, agora, que fico pensando só me cutucando. Né? O Fábio te cutucando. Ainda tem esse, porém. Então, dá para você levar a vida social e os treinamentos. Porque o Ironman, se você quiser fazer direito, que ainda dá errado... Ainda se pensa fazendo Ironman? Quer ir para a Cona de novo? Eu que... Eu que... Acho que sim. Esse demorou. Foi, foi, foi. Quem sabe, com 80 anos, eu vou fazer mais o Ironman lá em Cona. E traga aquela cumbucazinha, né? Que é o cumbuca que a gente ganha, né? Um dia eu ainda vou ganhar essa cumbuca. O que é a cumbuca? Eu não sei, não. É o troféu. É o troféu. Ah, o troféu, é. Dá vontade de fazer uma feijoada ali dentro e comemorar. Mas o que faz? Eu ainda não penso, não, em fazer um Iron. De novo, né? Dois. Quando os meninos crescerem, quem sabe, eu volto para essa distância. Não é muito treino, né? Tem que dar umas paradas na vida, assim, pelo lado, né? Tem que dar em primeiro plano. Para fazer bem feito, para ganhar uma medalha. Mas, na verdade, quem treina para o Ironman não é que vai treinar o dobro. Para Ironman? Um pouco mais. Um pouco mais, é. Não é o dobro, né? Ah, eu acho o meio... Eu diria que o final de semana do Ironman... É o que muda, sério. É o que muda. O resto, eu acho que não mudaria. É, na semana... Eu não mudo, não. Eu faço a semana do meio, agora o final de semana muda. Realmente, o final de semana muda. É, todo final de semana, né? Até o Ironman. Mas a gente tem uma vantagem aqui que é muito top, assim, tipo... Cara, são poucas cidades que saem às cinco horas da manhã para pedalar, né? Tipo, se tu se organizar e sair com uma galera, quatro e meia, tu sai, cara. É. Nós já saímos quatro horas, né, Rafael? Dez horas da manhã. Nós já saímos às quatro para ir lá para o Fortin. E foi bom. Foi ótimo, né? E depois tem aquele passeio de bar. Hum, uma delícia. Arudinha, arudinha. E prepara aí o próximo. O primeiro semestre aí que se prepara. Rafa, vamos aproveitar e dar aí o calendário, né? Já que a gente está falando de prova, o calendário da... Da Fetri S, né? Da Fetri S, que já começa com o Sprint. Falando em Sprint, né? Primeira etapa já está aí. Dia 24 de fevereiro, né? Dia 24 de fevereiro. Aí teve mudanças, não é isso? Mais uma etapa de Sprint, né? Que eles estão colocando para o final, né? Para o final do ano. Aí eu acho que vai seguir aí, como a Edla estava começando Sprint. No mês seguinte. Olímpico. Olímpico. Terminando em... No... Abril? O longa em abril, né? Maio. Em abril. Abril. Abril, logo na distância. Que aí quem for fazer o Iron Man em Floripa... Vai? Vou. Vai? Vai fazer? Vou. Vai, galera lá, né, Diogo? Vai, acho que estão em uma faixa de 16 ou 16. Nossa, que legal. Top. Top mesmo. Legal. O Olímpico, o Sprint vai ser 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. O Triatlo Olímpico, na sequência, 23 de março. Aí vai vir o Caba da Peste, 27 de abril. Ótimo. Bom que vai... É, vai crescendo. Então, as pessoas conseguem fazer uma evolução... Legal. Tanto dos treinos, quanto de ir amadurecendo, a distância, né? Pegando distâncias mais desafiadoras. O pessoal do Carnaval, né? É. Aproveitar para treinar e cuidar com o trânsito. Mas o Carnaval treinando. É. A gente leva a vida assim, né? Dá-se tudo certo. É, o Carnaval é a melhor época para treinar. É ótimo, né? A gente tem tempo ali, né? É. Esse feriado bacana. Já tem a data do 70.3, aqui? Em Fortaleza? Eu acho que não pode divulgar ainda, não. Ai, não. Não saiu. É, certeza, eu acho que não. Só saiu em São Paulo. É. Estão estudando aí, ver se vai ter alguma mudança ou não. Ah, é? É. Aí não pode... Ainda divulgar, né? Especular a data certa, né? É, tá certo. Como é que vocês dois, treinadores, como é que vocês veem hoje os atletas? A gente falou tanto, né? Os atletas que querem chegar hoje e tal, já querem fazer. Cresceu muito, né? O triatlon aqui no Ceará. Muita prova, muito... A gente tem muita visibilidade. Então, assim, vocês ganharam muitos atletas, assim, com essa visão. Quero fazer triatlon. Como é que vocês veem isso? A ansiedade ou a vontade. É, são guerreiros ou são Nutella? Se eu falar, eu perco os alunos, pô. Não, a personalidade, quando chega. Mais ou menos, assim... É porque depende muito do perfil, assim, né? Chega de todo jeito, né? É, a grande maioria que vai na... Que é a primeira prova, assim, eles vêm não sabendo aonde, né? É uma mata fechada, né? Então, ele tem que pegar o facão e sair abrindo, assim. Então, a gente vai clareando, né? E aí, lógico, aí acontece os bizarris, assim. Os caras fazem uns troços, né? Sem perna e cabeça. Acha que tem que... O lance da natação é uma, né? Os caras negligenciam muito essa questão de aprimorar a tua natação. O Ironman 70.3 deu uma visibilidade muito grande e, assim, é uma festa muito grande. E as pessoas começam a visualizar pessoas próximas, suas, conhecidas, que conseguiram terminar. Isso aí dá uma vontade muito grande da pessoa fazer. A partir desse momento, dessa vontade, ela diz, eu vou fazer o 70.3. Só que ela não vê o que é que precisa, o que é que é legal, como é que é a história para fazer um 70.3. Ela pensa só em cruzar aquele pósico. Na hora que ela entra e que você começa a conversar com essa pessoa, essa pessoa começa a ver que precisa se esforçar mais, ter mudanças maiores na vida. Exatamente essa da família, da alimentação, da rotina. E aí começa a perceber da importância de cultivar um estilo de vida para poder fazer triatlon. É por isso que, às vezes, a pessoa já bota uma prova muito forte, muito grande, muito difícil e, logo em seguida, para, porque ela não passou pelo processo. É, porque tu imagina o cara que não tem o costume de treinar de manhã, assim, acordar todo dia ali, quatro e meia, né, sei lá, até mais cedo, não sei, né, para começar a treinar. Então, assim, vai, o cara já leva logo um susto, assim, o primeiro impacto, pô, mas é assim e tal. Mas depois pega no tranco, né, a galera vai aprendendo com o carro andando ali, né. E um, vocês, em assessoria, acaba que um incentiva o outro e tal, um vai puxando o que estava só na corrida. Como todo grande grupo, né, como todo grande grupo, o Rafael, que tem bastante aluno, sabe disso, assim, tu tem um grupo grande, daqui a pouco tu tem o subgrupo. E aí é uma galera que se identifica mais com o outro e tal, e não sei o que, então eles acabam, sim, né, um incentivando o outro ali. E, mas a gente sempre, é porque, ela falou desse degrau, também sou um defensor desse, pô, vamos progressivo, faz um sprint, mas poucos dos meus alunos fazem sprint, engraçado, né, e eu pego no pé dos caras, mas, ah, não, é muito curto, né, mal sabe que o carro tava enrolado lá, e que é uma prova bem desafiadora, que se tu quebrar com 10 quilômetros de ciclismo, acabou a tua prova, né, tu não recupera, tu não tem mais tempo, né. Então, aí quando chega o aluno, tu tem, que ele quer fazer logo o aeromento, existe uma parte que a gente esquece de falar aqui, mas é que é muito verdadeira comercialmente, né, pô, tu vai dizer não pro cara, e ele vai lá no outro profissional e diz, não, vem, vem pra cá, que dá certo, dá certo, e no final o cara vai lá e completa o aeromento. Aí o cara vai chegar pra ti, pô, tu disse que não dava certo, tá vendo aí? Então, existe esse, essa parte comercial dentro da assessoria que tu diz pro cara assim, não, dá certo, mas também existe um bom senso, né, pegar pro cara e dizer, pô, se eu vejo que o cara, se o cara vem, ah, cara, eu já fiz maratona e tal, dá pra fazer o meio, cara, dá, dá pra fazer o meio, mas é assim, dá pra fazer nessas condições, assim, cara, tu tem que treinar assim, tu tem que fazer isso, dá pra fazer com uma primeira prova, ah, vários fizeram, né, mas o ideal seria, mas com a aceleração de tudo, né, tudo é muito rápido hoje, né, notícia muito rápido, tudo, a informação e tudo, então o cara não quer esperar o sprint, ele não quer deixar pro ano que vem, ele, a pandemia, por um lado, ela, ela, ela bagunçou um pouco, melhorou algumas coisas, mas outras coisas, o cara quer tudo pra ontem, porque o mundo vai acabar, né, né, e só, o mundo tá melhorando, não tá acabando por ano nenhuma, né, cada dia melhor, tá mais massa de viver, né, então, não é assim. O Diogão, e a verdade é que o, as pessoas conseguem fazer o Merriman, qualquer um consegue fazer, entendeu, agora, quando elas passam a entender esse processo, é que começa, você precisa medir isso aí, então, eu concordo com isso que o Diogo fala, é, de aceitar esse desafio com a pessoa que tá chegando, mas aí você precisa mostrar no decorrer do processo pra, do treinamento, dar umas paldadas e mostrar a realidade daquilo ali, porque às vezes a pessoa já quer chegar pra fazer o tempo que o amigo fez, aí quer quebrar as pernas da gente, né, aí a gente, eu procuro responder muito, diz assim, rapaz, eu vou responder essa pergunta, faltando um mês pra prova, pelo menos, com seis meses eu não consigo responder ainda, eu preciso amadurecer o meu conhecimento sobre a sua capacidade de melhoria. Hoje em dia, é, a pessoa conta o tempo, né? É, conta o tempo. Quer, quer, só sub, sub, negócio de sub, 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 cara, sub. No Instagram tem o sub. O nome, o que que é, a profissão dele, e o sub é alguma coisa, os cadeadozinhos abertos. Eu nem sei, eu acho que quando eu fiz o meu primeiro 70, em Brasília, 2007, eu não sabia nem de tempo, a gente, a gente usava Timex. Timex? Sem lapses. Treinava, né, treinava por tempo, sem nem que diabo era pace, eu pelo menos, né? Não, ninguém sabia, não. E quantas provas eu faço com o Diogo, a gente se encontra no final da chegada, e o pessoal pergunta o tempo que a gente fez, nem eu e nem ele sabe, eu sei, eu não uso relógio. Não, 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 não uso relógio, né? Vai perguntar o tempo? Não sei. E quando o Rafael me passou, ele me sacaneou no último sprint, né, me passou pedalando lá, não adiantava nada, né? Não tinha mãozinha, não? Eu não tinha mãozinha. Não tinha mãozinha. Eu tinha que ter a melhor perna naquela hora e não tinha. É, ouça, a pessoa quer mesmo tempo. Eu disse, que tempo, sei lá, curtei a prova, gostou, foi legal, vamos fazer o próximo? Não pergunta, não. Tum, pum. É o mesmo tempo? Eu sou sub. É, todo mundo, mas todo mundo fazia assim, até, a gente tem uma senhorinha lá que treina com nós lá há muitos anos, Dona Fátima, acho que mais de 10 anos. E é engraçado, assim, Dona Fátima vai fazer as provas de 10 quilômetros, né? E quando ela chega, assim, ela dá um cliquizinho no relógio dela. Todo mundo é preocupado com o tempo, todo mundo busca melhorar, né? Antigamente, eu me lembro que o lance era fazer os 6 quilômetros da Beira-Mar ali, o mais rápido possível, né? Todo mundo busca o tempo. É, por uma forma, por um lado, é legal, óbvio, que é a história do desafio. Exato. Você está se desafiando, se desafiando, você quer melhorar, você quer buscar metas, você quer buscar melhorar, mas que isso não se torne só isso, que não seja só o seu objetivo, né? Sim. Porque acaba parando. Desiste. É o que eu acho. Eu acho que você estava falando para algum dos alunos, eu disse, gente, ai, vou fazer o era o meio ano que vem. Legal, mas calma, tu vai já acabar teu casamento. Os filhos não vão mais saber quem tu é. Calma. Poxa, pega logo o pesado. Não, não, é porque assim, tua mulher vai ficar com abuso disso aqui. Tá tirando os alunos da gente. Tua mulher vai ficar com abuso daqui. Senhora, por quê? Porque tu só vai fazer isso. Calma. Calma. É legal, é, mas calma, todo ano vai ter, tu sempre vai ter uma prova legal para fazer, sempre vai ter, procura uma outra coisa, procura entender o que é isso e vivenciar isso. Não precisa tu chutar o balde de uma vez, porque senão tu não termina o ano fazendo isso. Mas é bacana. Por outro lado, existe também uma questão mental que o triatlon salva muito, né, cara? E, pô, todo esse que tá muito em evidência, né, a questão de depressão, de ansiedade das pessoas. A gente recebe muito aluno nesse perfil, cara. E nesse ponto, o esporte, ele é magnífico, né? É, é um remédio. Um santo remédio. Quando a gente conversa com os alunos, a gente já percebe, né, Diogo? Claro, claro, cara. E eu já procuro dizer que, pra pessoa, quando a gente percebe isso aí, que escolheu a modalidade correta. É essa mesmo que ele tem que ficar. Exatamente, cara, exatamente. É essa que vai ajudar. Tu vai ajudando, né? Nada, eu pedalo, a cor, né? É. E dá pra conversar com o outro, né? É, e aí tu vai ajudando, né? De certa forma ali, tu, pô, num dia de treino que tu faz com o cara, pode estar salvando a vida do cara, né? E é, né? A gente teve, há uns dois anos atrás, um aluno cometeu suicídio, justamente assim, treinava e tal. E foi de uns dias que ele andou parando, assim, fez e dá um sumidão, né? E aí começa... Então, o esporte ajuda a ter mais, né? Ajuda muito. Muito, muito. A gente recomenda. Todo mundo entender se, né? Pois é. O abris, né? É difícil, né? É fácil a gente falar, porque a gente convive e faz, né? Mas é porque existe, Natália, duas indústrias, né? E agora, é complicado de falar isso, também seria assunto pra o resto do ano, né? É uma indústria farmacêutica, uma alimentícia, que vai um te dar o remédio, outro te dá o veneno. Então, tu vai indo, tu vai indo, tu vai indo e acaba que tu esquece. Já tá consumido por isso. E tu tá ali, tu acaba que... Pô, uma coisa tão fácil de fazer, né? Corrida nem se fala, né, cara? Nem se fala. Calça um tênis, cara. Tu não precisa ter bizarrice nenhuma de tênis, de placa, com tênis de... Nada. Calça qualquer, até de chinelo. Se me der um chinelo, eu colo chinelo lá, né? Só prender ele atrás, né? Não, eu tô nesse nível, assim. Eu vou com o que eu tenho ali. E dá pra fazer, né? Então, seria muito bom se as pessoas tivessem mais essa visão, né? Mas é isso aí. Eu tenho uma pessoa que mora ali na Beira Mar e ela não faz nada. Eu digo, rapaz, todo dia que tu acorda. Tu olha pra tua janela, vê aquele mar, vê aquele coisa e sai. Sai, cara. É só isso. É só fazer, né, cara? É verdade. Pô, vocês devem ter também essa sensação. Quantos anos... Eu já tive anos bizarros, esportivamente, né, cara? Pô, não conseguia encaixar uma prova. Quantas vezes eu abandonei prova e aquilo me frustrava, assim? Ainda tenho lembranças fortes de todas as vezes eu sou capaz de lembrar. Eu não sou capaz de lembrar todos os aeromans que eu completei, mas eu sou capaz de lembrar todas as vezes que eu desisti, assim. De tão marcante que é. E eu costumo falar assim, a galera às vezes vão desistindo. Eu digo assim, cara, é como... Imagina tu apanhando de uma galera, assim, cara. É só tu fazer assim, ó, cara. E daí ficar... É só resistir, cara. É só não desistir, cara. É só ficar indo ali, cara. Daí tem semana que tu não tá tão bem, né? A perna tá mais cansada. Uma rotina do teu trabalho, algum pepino que tu tá resolvendo. E é só não desistir, cara. Tu faz menos, mas tu faz. E o que é muito gratificante, você faz um exame, um simples exame de sangue, né? Detecta. É. Que quando você olha, você não tem nada. Coisa, o que o esporte, né? Te proporciona. É. Eu acho sensacional. Quando eu terminei, eu mesmo vou olhar como leigo, eu olho tudinho. Ixi, tá ótimo. Tá ótimo, tá tudo bem. Só seguindo a gente. Tipo, só um... Com a minha idade, não tem mais um remédio, né? É bom demais. É bom demais. É doido. É só uma dor de cabecinha, às vezes, né? Eu vou matar o Dané, ó. É só dor de cabeça, academia, com certeza. É o trabalho. Certeza que academia é esporte do Danã. Só não é academia, é. Não tem os dois dias. É o trabalho, né? Todos os dias eu tenho nada. Mas é muito gratificante. É bom demais. Édla, a gente tá próximo ao final, assim. Eu queria que você falasse do seu calendário desse ano. Como é que tá o calendário? O que já tem marcado? É, o que tem marcado? Tá. Esse ano eu tô deixando lá mais pra minha filha, né? Como todos sabem, a Vitória. Vitória Lopes tá indo pra Paris. Então, eu tô... Eu sei que a vida é dela. Mas, sem querer... É minha também. Sem querer me meter. Então, eu vou tirar esse ano pra ela. Já que não deu certo a gente ir pra Tóquio, né? Agora pra Paris. Eu tô muito pra esse lado dela, sabe? Aí eu vou pensar no segundo semestre o que é que eu poderei. Eu competir com ela, um mundial junto com ela. Lógico que ela vai, né? Na Elite. Eu vou lá com meus amadores. Mas eu vou ver isso aí bem direitinho pra me ligar. Mas é esse tipo de coisa. Então, você quer fazer uma prova, mas quer fazer próximo dela. Quer estar nesse ambiente que ela tá... As Olimpíadas, quer fazer alguma coisa junta. Que nem ano passado fez o Olímpico junto, não foi? O Mundial. Isso, isso. É só o meu Ironman que eu fiz lá em Maceió, né? Porque eu peguei a vaga pra ir pra Nova Zelândia. Mas é tipo isso aí. Ou então, ao mesmo tempo, eu tô no calendário da minha academia, né? Que o pessoal vai pra Brasileira, nosso Nordeste. Também quero ir um pouquinho acompanhar. Vai ser muito importante pra galera. É isso, no momento, eu tô um pouquinho em segundo plano. Mas não que tá esquecido, não. Que não esteja fazendo. É, que não esteja fazendo, né? Eu tô. Tá treinando. É, meu reloginho toca todo dia, viu, Rafael? Pra mim ir pra lá. 4 e 6 da manhã. Esses 6 é importante, esses 6. É, tá bom. Eu tenho esse número quebrado também, assim. É, como eu também. É, eu quero estar 4 e 5. Não, 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 não. Tem que ser 4 e 6. E, Diogão, esse ano aí, como é que tá pra ti? Cara, o primeiro semestre era o meu em Brasil, cara. É Florianópolis. E depois eu ia fazer qualquer tranqueiro por aqui. Continuar fazendo, só. Fazer o meiozinho daqui de novo. Não, esse era nem competir, cara. Eu não fiz o meio o ano passado, né? Não fiz. O 70.3. Tava com inauguração de academia. Foi bem numa... Atrasou lá toda a missão de obra. Enfim. E aí, não deu, assim. Tive muita coisa. Daí, tava com 58 alunos. E aí, tomou um tempo que eu não consegui me dedicar como eu gostaria de ter me dedicado. E aí, eu não fiz. Mas foi muito legal. Acompanhei vocês lá. Foi bom demais. E tu, Loura? Ah, esse ano, como é que tá? Nova Zelândia. É o que me espera. Por enquanto. Cumpri o calento. Sofre longe, né? Especialmente com uma paisagem bonita. É o que dizem. Eu também, uma boa, uma boa. Vamos fazer o calendário daqui também, né? Eu adoro competir aqui, adoro. Passei vários anos sem competir fora, mas os daqui, eu adoro. As provas da Federação, adoro. Sempre gosto de competir. As provas aqui também me dão um astral muito bom. Até, às vezes, eu não tô numa melhor forma, mas eu vejo as pessoas participando. Isso aí me motiva também. Mesmo não estando como eu quero, mas eu tô ali, tô sentindo essa energia. com a galera. É, legal. Eu acho que isso aí que faz a gente, como treinador, tá sempre se renovando, né? É, cara. Provinha as provas da Federação, assim, muito bacana. Eu gostava muito das provas no Marino ali, né? É. Muito marcante, sempre foi ali. Sempre foi ali. Então, e a dona Fátima, ela... Se a gente comparar de federação, assim, cara, eu acho que é até incomparável, né? Porque a dona Fátima, o que ela fez... Verdade. Ela é exemplo no Brasil todo. Também no Brasil todo. O pessoal conhece. Dona Fátima. É, não só a dona Fátima, a equipe dela toda. A gente fala porque a... Sim, não, sim. A gente tá encabeçada, né? É, tá encabeçada. Mas é a equipe dela em si, né? É a federação toda. Vamos dizer isso. É isso, gente. Foi bom, não foi a nossa conversa? Nossa, perfeito. Foi ótimo, foi massa. Eu vou até sair daqui, vou treinar. Você também que tá assistindo a gente, viu? Tá escutando aí. Todo mundo vai treinar pra fazer o calendário. Pra nadar, né? Puxa... É, vamos nadar, vamos nadar. A gente tem o Márcio de Natação, tem o Brasileiro e vamos pro triato também. As crianças também, né? Pra nadar. Né, não? Isso é importante. Rafa, nosso primeiro Tricast C.E., não é isso? Isso. Estaremos sempre no canal da Federação, da FETRI-S. Só ligar lá e a gente vai estar sempre contando essas histórias, contando histórias do triato, trazendo gente. Se vocês quiserem... Dar sugestões. A gente pode fazer uma enquetezinha lá no... Podem dar sugestões, quem querem ouvir, escutar, ver aqui com a gente, a gente vai trazer. A gente já tem duas pessoas já no próximo, mas a gente não vai divulgar ainda. Vamos segurar um pouquinho pra continuar com o sucesso que, com essas duas pessoas, Adla e o Diogo, que participaram do nosso primeiro podcast, o nosso segundo também vai bombar. Se Deus quiser, já deu certo. Foi uma grande honra, cara. Muito obrigado aí pelo espaço, né? Isso é bom pro crescimento, né? No nosso estado, até fora, sei lá, e motiva. Vai motivar alguém e vai. Me chamaram contigo, nem por que me chamaram contigo. Olha aí. Olha aí. Olha aí quem fala. É que nem quando nos aplaudem nas provas, nem por que estão aplaudindo, mas... Vocês dois têm muita história aqui. Diogo, Comodoro. É, Diogo, Comodoro, Marcelino e o Anderson faz parte dessa história. É, mas tem uns caras que eu acho que tiraram no facão esses caras. A gente veio e pavimentou, né? A gente não pode esquecer do Zé, o Zé Filho. Um cara que teve, né, o... Paulo Brandão. O Paulo Brandão. O Paulo Nadal. Caras que realmente... Não, cara, se a gente for falar, a gente tem que fazer a primeira lista pra não esquecer de ninguém, né? A gente tem que chamar a velha rada. Pois, então, se lembrarem, manda um recadinho pra gente que a gente vai trazer, porque o próximo já tem esses antigos aí. Até o Alfredinho Montenegro, né? É, é, é. Nossa, é muita gente. As histórias antigas são boas demais. É doido, né? Tem cada um. Show de bola. Pra próxima, então. Até mais.